O número de candidatos de Piuí e região inscritos para fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nos dias 21 e 28 deste mês, caiu 41,52% em relação a 2020. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, órgão do Ministério da Educação, responsável pela aplicação do ENEM, a quantidade de pessoas inscritas diminuiu de 9.715 no ano passado para 5.681 neste ano. Somente em Piuí, houve queda de 36% de inscritos. Em 2021, apenas 856 estudantes irão realizar a prova. Já no ano passado, o número foi de 1.342 pessoas. Em todo o Brasil, a queda no número de inscritos foi de 45% em relação a 2020. De Piuí e região, 5.579 estudantes, ou 98,21% dos inscritos, irão fazer a prova impressa e apenas 102 candidatos, ou seja, 1,8%, vão fazer a digital, modalidade disponível somente em 12 municípios de Minas Gerais. Em passos, são 150 vagas para o ENEM digital, número igual ao de Poços de Caldas, a outra cidade do sul de Minas que dispõe dessa versão. No ENEM do ano passado, foi registrado um recorde de abstenções em 16 anos, sendo que 51,50% dos candidatos não compareceram ao local de prova no primeiro dia e 55,3% faltaram no segundo dia de aplicação. Em nota, o Ministério da Educação informa que a queda se deu em razão da pandemia, considerando que o exame foi adiado de novembro de 2020 para janeiro de 2021 e a vacinação estava limitada aos profissionais da saúde e idosos. Com a melhora nos índices epidemiológicos, a expectativa é que os números sejam menores nesta edição. As notas do ENEM poderão ser utilizadas para ingresso ao ensino superior no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no Programa Universidade para Todos, ProUni, em universidades portuguesas, além do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para os estudantes inscritos no ENEM 2021, com provas nos próximos dias 21 e 28, o cartão de confirmação já está disponível na página do participante. O documento apresenta informações como data, local e horários da aplicação, junto ao número de inscrição e opção de língua estrangeira selecionada.